Estamos iniciando mais um programa, Diálogo sobre a Vida, um programa da União Planetária, em que eu, Eduardo Iver, Marcio Rezende, meu grande amigo, dialogamos sobre temas relacionados aos ensinamentos de Krishnamurti, esse grande ser que está sempre nos inspirando. E hoje o tema que nós escolhemos para investigar é o que é o eu. O eu é uma coisa que todo mundo entende que existe, tanto que nós, desde pequeno, numa idade ainda bastante jovem, nós já passamos a usar a palavra eu, não eu quero alguma coisa, eu sou Eduardo, eu sou Marcos, o nome que for. Então o eu, de certa maneira, identifica um conjunto de ideias, de memórias, de opiniões, de vontades. Tudo isso aí é o nosso conteúdo mental. E nós podemos também incluir no eu aqueles desejos de ser alguma coisa. Geralmente é o eu que deseja chegar a algum lugar, é o eu que deseja ter poder, ter proeminência, ter reconhecimento. Então o eu tem uma atuação que nós podemos classificar como sendo egoísta. Às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de aceitar que o eu é egoísta. Por que ele é egoísta? Porque ele está baseado numa experiência individual e ele visa obter as coisas para si, para esse eu que nós construímos mentalmente, que é um processo até cultural, essa construção do eu, tanto que a noção de eu, o conteúdo do eu varia de uma civilização para outra, de uma raça para outra. E tem nuances um pouco diferentes. Mas uma coisa que o Cris Amor traz, que eu acho que esclarece muita coisa, é que o eu é construído através da experiência. Olha que afirmação interessante, né? Quer dizer, se você não tiver experiência, não existe o eu. Quando você tem uma experiência, quem está tendo a experiência é o eu. Então existe um processo, né Marcos, que é um processo de reconhecimento, de dar nome àquilo que você vê. Se você encontra um conhecido na rua, você já identifica aquela pessoa, dá um nome para aquela pessoa, ou um rótulo. Você pode ter esquecido o nome da pessoa, mas ela está presente na sua mente como uma descrição daquilo que você acumulou através da experiência, através da memória, o que outros falaram para você. Então tudo isso aí é um complexo que vem à tona quando você encontra aquela pessoa. Então vocês vejam que o eu está sempre atrelado à experiência. Então essa é uma dica muito importante, porque às vezes nós não percebemos isso, que são as experiências que vão, aos poucos, definindo o que nós entendemos como sendo a nossa natureza. Então a criança vai aos poucos aprendendo. Ela aprende o próprio nome, aprende que ela faz parte de uma família, e vai absorvendo uma série de conceitos que vão compondo o seu conteúdo mental, que vai ficando cada vez mais elaborado ao longo da vida. Só que nesse processo existe uma formação de uma atitude separatista. O eu sempre se vê como apartado das outras pessoas. Por natureza o eu é uma individualidade, é aquilo que está circunscrito no meu ser, na minha pessoa, no meu corpo, na minha mente. Isso é o nosso eu. Então o trabalho do eu é sempre um trabalho centrado naquele conteúdo mental que é sempre manipulado pelo pensamento, que é fruto das memórias, especialmente das experiências que nós temos ao longo de toda uma vida. E também aí existem os conteúdos inconscientes, o que Freud trabalhou muito, e Jung também. Então existem conteúdos conscientes e conteúdos inconscientes. Existem vontades conscientes e vontades inconscientes. E tudo isso faz parte do eu. Então, para nós começarmos essa investigação. E a grande questão que a gente tem que levar adiante, Marcos, é verificar se nós podemos, de alguma forma, mudar a forma como nós atuamos, que hoje é uma forma separatista, egoísta e autocentrada. O que você acha? É isso, Edu. É um tema bem interessante. E, como você falou, ele parece complexo. E a nossa função aqui é tentar simplificar ao máximo. Eu acho que esse exame desse tema só tem sentido se nós, eu, você, todos que estão ligados nesse momento, mesmo fora do tempo, né? Porque alguém pode estar vendo no YouTube depois, mas vai estar nesse momento fora do tempo, né? Se nós estivermos observando a nós mesmos. Porque se nós criarmos teorias e ficarmos falando e falando e falando sobre o eu, talvez nós vamos entulhar ainda mais esse eu, acrescentar mais informação e mais confusão a ele. Então, eu acho que esse tema é um tema da gente visualizar por nós mesmos como a coisa opera na nossa consciência. E eu, assim, desde que você sugeriu o tema, eu tentei refletir sem complicar, e fui ao Cris na Lourdes, né? Nós estamos aqui aprendendo junto com ele. Não é assim? E, assim, tentando pegar, assim, sem complicar demais, ele diz que o eu, como você já colocou, é memória. Ele é um feixe de lembranças. Então, a gente tem na nossa cabeça, e até necessariamente, o nome, o endereço, as pessoas que você conhece, a sua profissão, tudo isso está na memória. E, assim, você tem a vida civilizada, né? Você se relaciona a partir dessas informações que você tem registradas na memória. E elas, até certo ponto, são necessárias. Porque, imagina, se nós apagássemos totalmente a memória, nós seríamos dementes, né? Nós não teríamos como nos relacionar como seres humanos sem termos a mínima memória. Mas, o problema é que a gente, ao invés de ter uma memória só factual, a gente tem também uma memória psicológica, que é os ressentimentos, as mágoas, o vazio existencial, a fuga de si mesmo, a busca de preenchimento. Tem tantos mecanismos acontecendo que não são mera memória factual de meu nome, meu endereço e as coisas práticas da vida, né? Essa memória psicológica, que é o eu, ela é fonte de sofrimento. Então, o Krishnamurti vem e diz o eu é a verdadeira causa de todas as nossas iniquidades e sofrimentos. Todo sofrimento, ele está preso nessa memória psicológica, né? Mágoas, dores, ansiedades, buscas, fugas, tudo isso. E olha só que interessante. Você falou agora que existe pensamento consciente e pensamento inconsciente. Assim como existe emoção consciente e emoção inconsciente. É como se essa atividade do pensamento e da emoção ela fosse deixando resíduos. Aí ele diz assim esse eu é produzido pelo pensamento. Mas esse eu se tornou independente do pensamento. Olha que interessante. Ele passa a ganhar uma vida própria como se ele fosse uma forma que foi criada ao longo da vida pelo pensamento, pelas reações, pelas experiências, como você falou. E aí você passa a ver as coisas através dessa forma, através desse resíduo da atividade emocional e mental. Então, portanto, esse eu é um feixe de lembranças e ele é memória. Aí, como você também colocou, o Krishnamurti, ele destaca que esse eu é egoísta. Porque ele se vê separado. E ele diz as suas atividades, atividade desse eu, por mais nobres que sejam, são separatistas e geram isolamento. Aí a questão que nos interessa agora, uma vez identificado que em cada um de nós existe esse feixe de memória tanto da memória necessária quanto da memória desnecessária, tanto da memória factual quanto da memória psicológica. A questão é o que a gente pode fazer, como lidar com ele, como aprender com ele. Isso é vivencial, isso não é teórico. Aí ele diz assim, posso por estar consciente da minha avidez, da minha inveja, de momento a momento? Ou seja, você para aprender sobre esse eu, que não é teoria, nós não estamos aqui baixando nenhuma teoria, não. Para aprender sobre si mesmo, sobre esse eu, sobre essa estrutura que foi criada pelo pensamento e se tornou independente dele, se tornou a forma ou o software através do qual a gente interage com a vida, a gente precisa estar consciente de tudo. Cada vez que vem um incômodo, uma raiva, uma ansiedade, um medo, um nervosismo, uma agitação, porque quando você só percebe aquele eu perde a sua força inconsciente e quando você não percebe, você é aquilo, você é totalmente aquilo, aquela energia que te prende, te aprisiona. aí ele fala assim, olha, conhecemos também aqueles momentos extraordinários em que o eu é inexistente, em que não há tendência para esforço ou luta, momentos que ocorrem quando existe o amor. Então, quando há essa parada dessas reações, porque o eu é essencialmente reação, ele chega a dizer que o eu é apenas reação e por conseguinte, o fim da reação é o fim da do eu, porque é a reação automática, é como você age automaticamente. Na medida que você está consciente, está perceptivo do que quer que seja que vem à tona na sua subjetividade, quando você não reage, já existe liberdade em relação a esse eu. Já existe o que ele falou aqui, quando não há tendência para o esforço ou luta, momentos ocorrem quando existe o amor. ou seja, esse eu que quer, que vai, que busca, que anseia, que teme, que... É tudo criação que foi sedimentada, criou uma forma em que nós vivemos presos nessa forma, nesse condicionamento. São as visões de mundo, as ideias, os valores, os medos, as aspirações, tudo isso é um conjunto que nos aprisiona, que são os nossos condicionamentos. Na medida que a gente fica consciente quando a coisa está surgindo a cada momento, a cada momento de inveja, é muito raro a pessoa conseguir perceber a inveja, porque é um dos sentimentos mais sorrateiros que tem. A gente não percebe, mas se a gente se treina em ficar observando o que quer que venha à tona, a gente começa a perceber tudo. E aí, esse eu vai perdendo a sua força inconsciente, essa criação do pensamento que se tornou independente dele, esse resíduo que ficou aí de memória formatando a nossa consciência, as paredes dele podem ser derrubadas pela percepção de si mesmo. Não é assim, eu vou ser isso, eu vou deixar de ser isso, não. É perceber aquilo, estar com aquilo, não fugir daquilo, não acrescentar, não alimentar, estar consciente. No estar consciente, esses mecanismos automáticos, reativos, eles vão perdendo a sua força. Edu, como é que é? Vamos aprofundar isso aí. Isso aí é uma investigação acho que do maior valor e acho que tem um impacto na nossa vida muito grande. Então, nós estamos falando de como a cada experiência que nós temos, o eu fica fortalecido. Quer dizer, você está gerando mais conteúdo mental, mais identificações, mais crenças, mais opiniões, enfim, todo esse conjunto que gera as reações, como você falou, Marcos, são fruto das experiências. Então, isso é um ponto fundamental para a gente observar que cada experiência que nós temos, que é uma experiência do eu, acaba fortalecendo ainda mais o eu. Então, o próximo passo que o Crivo Amor te traz é como, por que você está sempre desejando, por que você está sempre atrás de experiências? Essa é uma pergunta fundamental. Por que nós buscamos experiência? E todo mundo está buscando experiência, não é? É o desejo. Isso é um ponto fundamental. Você deseja alguma coisa. Então, vamos dar um exemplo assim, no meio teosófico. Você deseja desenvolver uma visão nas suas meditações de um plano superior. Aí você imagina, ah, eu queria ver um jardim florido nos planos hiperfísicos. Então, você imagina aquilo que você quer ver. Então, você cria o desejo de ter uma determinada experiência, a experiência de ter essa percepção. E o Christian Murchi, então, ele fala o seguinte, o fato de você ter o desejo condiciona a própria experiência e essa experiência vai fortalecer mais ainda o seu eu. Olha que riqueza de raciocínio, não deixa de ser um raciocínio, você perceber que pelo fato de você desejar alguma coisa, a experiência está sempre condicionada àquele desejo e o resultado da experiência também está relacionado com aquilo que você esperava experimentar. Então, às vezes, você pensa que experimentou alguma coisa, que você teve uma visão de um mestre de sabedoria, teve a visão de Deus, mas tudo isso aí é fruto do desejo que a pessoa teve, que gerou todo um condicionamento e uma experiência que foi fruto do desejo. Então, nós temos que questionar muito, sempre estar atentos, aliás, sempre que nós desejamos alguma experiência. E é muito comum na vida espiritual você desejar alguma coisa. Eu quero desenvolver a capacidade da clarividência. Enfim, são tantos desejos que as pessoas têm. Eu quero ser uma pessoa sem desejos, eu quero conseguir gerar uma condição mental de silêncio. Só que, quando se deseja o silêncio, o silêncio que chega, na verdade, não é o verdadeiro silêncio, ele é fruto do desejo. É uma vontade mental que você estabeleceu em que você está imaginando como seria o silêncio, então, esse silêncio não é o verdadeiro silêncio, porque é uma projeção mental. Então, sempre que existe o processo da projeção e da experiência, você está dentro do campo da ilusão, do campo do pensamento, do vir a ser, da experiência, que cada vez reforça mais o eu. Então, você vê como é complicado, você não pode desejar nada, porque tudo que você deseja em termos de experiência vai fortalecer ainda mais o eu. Então, a pergunta que surge, né, Marcos? Como você não viver buscando experiência? que nós fomos condicionados para isso desde criança. Eu quero experimentar coisas novas, aí você vai ao cinema, vai ao teatro, vai ver na TV, vai meditar, sempre em busca de experiências novas, vai viajar, tudo é busca de experiência, né? E todas as experiências já são, já geram uma expectativa, uma projeção, e o resultado é sempre aquilo que você projetou, não é a coisa em si, é uma construção do pensamento. Então, a pergunta que a gente tem que investigar agora, Marcos, é como você eliminar a busca de experiência e com isso eliminar o eu e viver sem a presença do eu, sem o desejo, sem aquela necessidade vir a ser alguma coisa? Edu, o desejo de não ter desejos é um desejo. Também. E aí nós vamos, o cachorro vai correr atrás do próprio rabo, né? O que a gente tem é que estar... Porque silêncio também não é silêncio, né? É. O que nós temos é que estar conscientes do desejo, é estar conscientes do medo. Medo é uma forma de desejo às avessas, porque desejo é o que eu quero e medo é o que eu não quero, tudo é querer. né? Estar consciente do meu mau humor, estar consciente da minha ansiedade, estar consciente na hora, não é teorizando, é na hora. Estar consciente do ranço que a gente cria. Você já reparou quando você teve um problema com uma pessoa e que você já não está nem interagindo mais com aquela pessoa, mas fica um ranço. Só de ver aquela pessoa já vem um ranço. Você tem que estar consciente, senão isso não vai desmanchar nunca. Isso só vai ser alimentado, né? Consciente ou inconscientemente. qualquer variação na nossa subjetividade, não dá para dizer que não vai ter desejo ou não pode querer experiência. Não existe não pode. O não pode já é um parâmetro traçado pelo pensamento. chegamos ao final dessa primeira parte, vamos fazer um pequeno intervalo e estejam conosco. Até já. Estamos de volta conversando sobre o que é o eu a luz da obra de Giducas na morte. Então, o segredo, penso eu, é estar consciente de tudo o que está acontecendo. E isso é viver cada dia a sua vez. Cada dia tem a sua história. Cada dia tem alguma coisa que acontece diferente do que aconteceu ontem. Entendeu? E quando a gente fica lutando com a vida, querendo que seja assim, querendo que seja de um jeito, querendo o outro, é esse eu que está infernizando. Mas quando a gente flui, quando o querer ele se expressa num movimento natural, não existe conflito. Mas muitas vezes o seu querer esbarra no querer do outro, seja da sua esposa, do seu filho, da sua filha, de quem estiver associado com você em alguma coisa. E aí, é nessa hora que esse querer vira um problema. Por quê? Se você reforça ele, você vira autoritário, você vira arrogante, você vira, você não vive uma vida harmônica nem consigo mesmo, nem no relacionamento. Então, às vezes, você pode ter um querer e quando esse querer encontra um outro querer em oposição ou de alguma forma, você tem que ponderar, você tem que conversar, dialogar, negociar, ouvir, entender, compreender o outro, compreender as motivações do outro, porque não adianta a gente falar que não vai ter desejo, nem adianta a gente falar que não vai buscar experiência, cada um de nós se move de alguma maneira. Quanto mais esse mover vier de um fluxo natural, de um fluxo harmônico, às vezes, a vida põe um monte de coisas ao mesmo tempo no nosso caminho, a gente tem que dar tiro para todo lado, tiro no sentido assim, ações rápidas, às vezes acontece, mas porque são coisas que estão na nossa responsabilidade e que cabe a nós atuarmos, mas atuar de forma desprendida, atuar de forma desapegada, atuar de uma forma não neurótica, atuar de uma forma que considere tudo que está envolvido e respeita, não fica querendo se impor e tal o tempo todo, às vezes é até necessário, mas se isso é uma coisa totalmente frequente é porque esse eu está desafermando mesmo. enfim, eu vejo que a única maneira de aprender com ele, aliás, o Cris Namor tem uma passagem que ele fala assim, o eu é um livro a ser lido, olha que interessante, quando você vai ler um livro, você vai passando as páginas, você não conhece a história, então você vai vendo a história à medida que ela vai se desdobrando, o nosso eu à medida que ele se manifesta nas infinitas maneiras, nas infinitas idiosincrasias, quereres, tensões, resistências, ele precisa ser olhado, visto, observado com isenção, quando a gente já está naquela de que eu tenho que escolher ou isso ou aquilo, a gente já está afundado nele, e estar consciente de que está afundado nele é a libertação dele, incrível isso, toda vez que você estiver numa dualidade, não em assuntos práticos, tipo, vou por aqui, vou por essa rua, vou por aquela rua, não, aqui o trânsito está melhor, vou por essa, isso é normal, essa dualidade das coisas práticas, vou vestir uma camisa mais fresca ou uma camisa mais grossa porque o dia está mais quente ou mais frio, esse tipo de dualidade prática é função do pensamento, agora, a dualidade psicológica das relações, de como eu devo agir ou não, aí eu fico em conflito, faço ou não faço, devo ou não devo, toda vez que a gente cair nisso, sem saber para que lado vai, pode saber que está submerso no eu, e perceber que está submerso, parar de procurar a saída, é o começo da libertação, né, tem coisas, né, como dizia o ditado popular, o que não tem solução, solucionado está, você não tem que fazer nada, outras coisas demandam uma ação rápida e urgente e você percebe e age, tem conflito, porque a percepção é clara, então eu vejo que esse eu, ele é o nosso material de trabalho, nosso material de observação, o nosso material de estar consciente das suas múltiplas, infinitas manifestações, não para rotulá-las, não para enquadrá-las, não para reprimi-las, mas para percebendo, trazendo aquele comportamento para o nível consciente permitir que ele se transforme, né, essa é a tal autotransformação espiritual, é a alquimia de transformar o chumbo em ouro, é você conseguir perceber múltiplas variações de medo e descobrir, ficar meio que equidistante, diga aí, Edu. A gente não pode dizer que a ação do eu é uma coisa natural e que nós não podemos fugir dessa ação egoísta, porque tem pessoas que dizem, eu sou egoísta e todo mundo é egoísta, porque a vida é a si mesmo e nós, assim, como teosofistas, como investigadores da verdade, nós temos que questionar essa ideia de que, ah, eu sou a si mesmo e não tem jeito, eu vou continuar sendo egoísta, todo mundo tem que defender o seu mesmo, eu tenho que defender os meus interesses, da minha família e assim por diante. e muita gente não percebe como essa ação egoísta é destrutiva, quer dizer, passa desapercebido que sempre que você está definindo apenas os seus interesses em detrimento do bem-estar comunitário, por exemplo, ou o bem-estar do planeta, você está incorrendo numa falha e está deixando de realizar o seu trabalho, o seu trabalho mais profundo é o trabalho espiritual. Então, perceber o seu egoísmo eu acho que é uma coisa muito importante, às vezes as pessoas agem egoisticamente e não percebem que assim estão agindo, e você vê, por exemplo, as descrições que nós vemos em alguns livros teosóficos, nas Cartas dos Mestres, apontam, Blavatsky fala isso, que eles não têm nenhum pingo de egoísmo, esses seres que já atingiram um patamar evolutivo superior, a sua consciência já evoluiu a ponto de se libertar dessas limitações todas, a ação deles é sempre altruísta, não é autocentrada mais, eles estão sempre em sintonia com a vida como um todo e a ação deles é uma ação pura, uma ação voltada sempre para o interesse comum, então, a gente não pode dizer que eles não têm um centro, eles têm um centro, eles têm um nome, eles têm um centro, mas eles conseguiram de alguma forma atenuar ou até eliminar a força desse eu, então, a pergunta que surge, é possível você dissolver o eu? Essa é das perguntas mais difíceis, que como você falou, Marcos, quem que vai destruir o eu? Será que o próprio pensamento, que vai dizer, agora eu vou destruir o eu e agora eu vou ser altruísta, não é assim que funciona, porque o pensamento está relacionado com o eu, ele é fruto do eu, então, como é que ele vai destruir esse próprio? Então, é muito, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu quero, porque isso é muito sutil, repara só, o altruísmo, ele tem que vir de dentro e tem que vir espontaneamente, ele não pode vir de um falso altruísmo, que é um egoísmo, entendeu? O sujeito, primeiro, para ele poder se abrir para essa verdade, primeiro, ele tem que ser verdadeiro consigo mesmo, ele tem que ser honesto consigo mesmo, então, às vezes, ele está sendo egoísta, ele está consciente que está sendo egoísta e naquele momento, se ele for altruísta, vai ser um falso altruísmo, que vai ser pior do que o egoísmo, é sutil, às vezes, as pessoas, por exemplo, uma pessoa faz uma doação e ele se acha sendo muito altruísta, mas às vezes está fazendo a doação porque ele quer ser bem visto, ele quer ser rotulado com uma pessoa socialmente consciente, é um movimento do pensamento do eu que ainda está desejando alguma coisa, então, esse falso altruísta não é altruísmo, porque ele é planejado, ele é fruto do pensamento. Exatamente, nesse momento, eu estou egoísta, eu quero ser altruísta, é um vir a ser, aí eu vou fazer um gesto de pretenso altruíza, mas lá dentro alguma coisa vai ficar muito mal resolvida, o eu, ele tem que transbordar por cima, ele tem que se colocar a serviço de uma forma espontânea e não dentro dele através de uma manipulação ou de uma dissimulação, porque o eu, o pensamento, ele é muito capaz de dissimular e de pintar de altruísta uma coisa que é eminentemente egoísta. Então, a gente... Porque existe o desejo, o desejo de ser altruísta, o desejo de criar uma imagem para si, e aí que está a pessoa se achar alguma coisa que ela não é, isso que é o perigo, a pessoa querer ser virtuoso, querer ser virtuoso já é um desejo também, e não é virtuoso do que você quer ser. Porque, o que transforma é a verdade, a verdade do que é. Se o cara for muito honesto consigo mesmo, mesmo que ele esteja sendo egoísta em um determinado momento, mas ele for muito honesto, estar muito consciente daquela energia autocentrada que está ali presente, essa é a primeira condição para essa energia ser transformada, ou seja, a verdade a respeito dela. Agora, o falso altruísta gera neurose, gera falsidade, gera extorsões de todo tipo que são piores do que o próprio egoísta. Então, assim, estar com a coisa como ela é e sem falsear para si mesmo ou para os outros é a verdade, é o começo da transformação. A gente lembra aquela passagem que Jesus Cristo chegou para um homem rico e falou, vai lá, vende tudo que tens, dou aos pobres e... tem um probleminha aqui... e segue-me. Vai lá, vende tudo para o homem rico, vai lá, dou a tudo que tens, dou aos pobres e segue-me. e o cara não foi, não foi. Mas ele foi honesto consigo mesmo, porque se ele fizesse isso, sem estar, sem que subir assim dentro, ele ia ficar muito mal depois. Não estava pronto. Não estava pronto. Ele perdeu uma tremenda oportunidade de seguir um ser iluminado, mas ele foi honesto, ele não estava pronto. Então, eu acho que ser verdadeiro consigo mesmo. Por exemplo, o ciúme, ele está aqui. Você não justifica, não nega, não reprime, não explica. Você só está consciente dele. Ali está a chave da... Essa verdade, a percepção do que é, ela é e produz a transformação e produz sozinha, não a partir de uma atitude do eu. Porque quando o eu diz eu não vou ser ciumento, ele vai jogar para o inconsciente e vai continuar enganando a si mesmo. Então, o que quer que seja, o que transforma esse eu é a verdade da percepção do que é. E, normalmente, as pessoas não conseguem perceber porque o eu é uma autoimagem. ele é um feixe de memórias, a imagem que nós temos do nosso rosto no espelho, do nosso cabelo, como que a gente penteia, não é não? A imagem, a autoimagem que nós geramos junto com as coisas que a gente gosta, não gosta, os nossos valores, e tal. Então, o eu é esse feixe de memórias. Qualquer atitude a partir dele vai só reforçá-lo. Agora, a percepção dele sem a atitude que é exatamente não reagir, a diferença entre a ação e reação, né? Reação é o eu que vem e faz o piloto automático. Já a ação, não. Você conscientemente faz aquilo que deve fazer já com uma consciência maior. Então, eu vejo que nós não vamos deixar de ser egoísta por decisão mental. A gente pode se livrar do egoísmo na medida que nós o percebemos e sem o desejo de se livrar. Só perceber. Só perceber produz a transformação. E, vamos falar uma coisa interessante também sobre isso. Não adianta você tentar dizer que você está suprimindo o eu e agir como se esse eu não existisse. Ou seja, é que nem você colocar o eu de lado, colocar o eu no canto, embaixo do tapete. Isso tem consequências muito ruins. E ele comenta, como é que você se sente quando você é colocado de lado? Você está no meio e alguém te coloca de lado. Você reage, porque aquilo não foi uma coisa natural a alguém por vontade ou por conveniência te colocou de lado numa conversa, numa situação. E isso não gera essa destruição do eu. Às vezes, até ele se fortalece porque ele foi de alguma forma reprimido, colocado de lado. E o Christian Augusto fala uma outra coisa muito interessante é que onde há inteligência, mas a inteligência plena, não existe eu. Você pode ser parcialmente inteligente e ainda conviver com o eu, mas quando você consegue expressar todo o potencial da sua inteligência, então, esse eu não existe. Então, essa não existência do eu não é uma dissolução consciente em que você busca retirar o eu do cenário. E ele dá outra dica, ele diz, o eu desaparece quando surge o amor. Isso talvez seja assim a conclusão de todo o processo, você não pode trabalhar para destruir o eu, mas se você deixar que o amor aflore, que o amor que é uma característica divina, que todos nós temos em potencial, se esse eu é, vamos dizer assim, obscurecido pela força do amor, que é muito mais poderosa do que a força do eu, ele vai se dissolver naturalmente, porque o amor sempre é altruísta, o amor é sempre a força de coesão, é a força da vida, é a força que une todos os seres, é a força que mantém o universo íntegro e conectado, então na hora que existe a força do amor, esse eu ele vai se dissolver naturalmente, não pela força da vontade, mas porque a força do amor sobrepuja qualquer atitude egoísta. É, Edu, mas isso é uma faca de dois gumes, né, porque o Cristo Amor também disse, onde o eu está, o amor não está, então nessa linha aí, o amor é o sol e o eu são as nuvens pesadas, né, que obstruem, que bloqueiam aquela luz, pelo menos se não bloqueiam toda, pelo menos diminuem muito consideravelmente a luz, né, então o trabalho para que o amor possa vir a nós é estar consciente do eu nas horas que ele surge, né, ele surge, e o mais difícil é as pessoas olharem para coisas que poderiam não ser belas delas mesmas, né, porque a autoimagem atrapalha muito, né, eu, hoje, em algum momento senti uma energia estranha, assim, aí, quando fui procurar a raiz da coisa, percebi uma inveja, cara, como que você, um espiritualista, vai sentir uma inveja ainda falar isso aqui na live para todo mundo, né, quer dizer, jamais, jamais, a nossa autoimagem não permite, mas a nossa subjetividade é tão sutil que a gente tem que ter muita coragem para penetrar nos meandros dos meandros e perceber coisas que não são legais, sabe, e só a percepção é que liberta, porque você explicar, justificar, querer, substituir, não funciona, não funciona, então, eu vejo pessoas muito legais, pessoas muito boas, que tem muita dificuldade de ver a sua sombra, né, eu mesmo, tem uma pessoa muito querida minha que fala assim, eu só trabalho com a luz, eu só trabalho com a luz, como se não tivesse sombra, mas todos nós temos sombra, acho que nós só não vamos ter sombra mais quando formos seres perfeitos, como Mahatma, um mestre de sabedoria, até lá, alguma sombra nós vamos estar fazendo, né, e é nela, e é ao percebê-la que a gente permite o despertar das virtudes, porque as virtudes não são nossas, elas são universais, e nós bloqueamos essas virtudes através do eu, na medida que esse eu é percebido e essa percepção o transforma, as virtudes brilham através de nós naturalmente sem ser nossas, porque na hora que nós acharmos que as virtudes são nossas, já é a nossa soberba e a nossa vaidade, né, a gente não, essa coisa do sábio, a única coisa que ele sabe é que ele é um grãozinho de areia insignificante desse universo infinito, se ele se achar alguma coisa, ele já não é sábio, né, então, assim, essa relação entre o eu e as virtudes, entre a luz e a sombra, é muito interessante, e a luz só pode, a luz só pode iluminar a sombra, na verdade, é sobre a sombra, e não é uma verdade julgadora, nem conceitual, né, nem classificadora, é só um estar com, um acolher a coisa, você está com a verdade do que é, é o que transforma e é o que liberta. Chegamos ao final do nosso programa, vocês poderão continuar nos acompanhando, não apenas na TV Supreme, mas no canal da TV Supreme no YouTube, e também no canal da Sociedade Teosófica no Brasil. Um abraço. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto